Depois de quase dois meses sem notícias, finalmente os desenvolvedores deram algum sinal de vida, né? Finalmente! Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth. Hoje vou falar com vocês aqui sobre a confirmação do ano 2 de Ghost Recon Breakpoint e a mensagem divulgada pelos desenvolvedores aí recentemente, né? Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Não esquece também de me acompanhar nas redes sociais para poder ficar por dentro de absolutamente tudo que está rolando nos bastidores, ok? Lembrando que por lá eu compartilho um conteúdo diferente do conteúdo que nós vemos por aqui, então vale a pena conferir lá também. Então, senhores, os últimos dias definitivamente não foram aí muito fáceis, né? Para a gente que curte a franquia Ghost Recon. E o motivo disso, vocês sabem, é a incerteza. Nós não sabíamos se de fato o Ghost Recon Breakpoint teria novos conteúdos em 2021. No final de 2020, os desenvolvedores anunciaram que um novo conteúdo ia estar chegando no início de 2021 e logo no início, logo em janeiro, veio o anúncio do evento Amber Sky, um evento muito bom, diga-se de passagem. Mas o evento acabou, a dúvida ficou e os desenvolvedores sumiram mais uma vez, igual eles já tinham feito em algumas outras oportunidades, né? De sumir aí, sei lá, uns 15 dias, um mês, ficar sem falar absolutamente nada. Pois é, eles sumiram novamente. A última mensagem que a gente teve dos desenvolvedores tinha sido em 14 de janeiro, falando exatamente sobre o Amber Sky. Bem, na teoria, se a gente parar um pouquinho para analisar, a gente não tem tanto tempo assim sem notícia, não é verdade? Porém, os últimos conteúdos que chegaram aí para Ghost Recon Breakpoint, meio que encheu os fãs de esperança, né? Porque Deep State, o Red Patriot e mais recentemente o próprio Amber Sky, eles foram realmente conteúdos que agradaram bastante a comunidade. E todo mundo queria mais, lógico, né? E foi exatamente essa ansiedade que fez esses últimos dias parecerem meses. A partir disso aí, a comunidade começou a pressionar os desenvolvedores em busca de respostas, claro, né? E elas começaram a surgir, né? Primeiro foi a gerente de comunidade Ubitoon, que postou lá no próprio fórum oficial do game, que ainda não podia falar nada a respeito, mas que sim, novos conteúdos deviam estar chegando em breve. E na sequência foram os próprios desenvolvedores que confirmaram. Aí sim, eles chegaram a estabelecer, ó, vamos ter sim mais conteúdo para Ghost Recon em 2021. Aí sim, beleza. E aí, para quem não está sabendo, essa confirmação, ela veio por meio de um post no site oficial, como sempre, né? Foi um post curto e objetivo, nitidamente criado só para poder acalmar a comunidade mesmo, né? O pessoal devia estar enchendo bem o saco. Como o próprio título do post aqui já diz, ele é basicamente uma mensagem, né? Que os responsáveis por Ghost Recon queriam passar aí para a fanbase. E aqui eles basicamente confirmam que os novos conteúdos vão chegar aí em 2021. Não citam especificamente sobre o ano 2, mas claro que não precisa ser nenhum gênio para saber que a Ubisoft não vai perder a oportunidade de vender mais um passe de temporada, né? Então, isso meio que confirma a chegada do ano 2, sim. Como eu já falei várias vezes por aqui, eu sempre tive quase certeza que ia sim existir um ano 2. Mas também falei sobre a possibilidade de não existir um ano 2. Eu acho importante a gente explorar ambos os lados, né? E para quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui inclusive no card, dá uma olhada lá, porque vale a pena ver o outro lado também. Voltando aqui ao post, eles falam um pouco sobre o que a gente pode esperar dos novos conteúdos. E aqui tem algo importante, quando eles dizem que estão planejando esses novos conteúdos com base no feedback da comunidade. Isso eu não preciso nem dizer que realmente é muito bom. E aqui, eles finalizam, como eu disse, é um post pequeno, é só uma mensagem mesmo. Eles finalizam aqui dizendo que nas próximas semanas nós vamos estar recebendo aí um roadmap, né? Um roteiro com os novos conteúdos que devem estar chegando. Assim como eles fizeram com o ano 1 também, vocês devem lembrar. Beleza, então. Tudo certo, tudo ok. Mas aqui eu quero destacar um trecho desse texto aqui, que para mim é o mais importante nesse comunicado todo. E o trecho é esse aqui, certo? Aqui eles dizem basicamente que trouxeram personagens conhecidos, como Sam Fisher, Scott Mitchell e os operadores da equipe Rainbow, né? Porque eles tinham certeza que nós iríamos gostar. É um trecho aparentemente simples, então vocês devem estar se perguntando por que eu acho esse trecho tão importante. E eu explico. Eu acho que esse trecho é tão importante, porque quando Ghost Recon Breakpoint foi lançado, os desenvolvedores claramente não tinham a mínima ideia do que a comunidade queria. Eles acharam que realmente seria um grande sucesso, né? Transformar Ghost Recon num Lure Shooter, né? De deixar Ghost Recon mais parecido com The Division 2, trazer inimigos com nível, raids e tudo mais. Eu acho que eu não preciso nem dizer o quanto eles estavam errados. Então, felizmente, eles voltaram atrás e consertaram esses erros, né? Hoje, a gente pode dizer que o Ghost Recon Breakpoint tá muito mais próximo daquilo que a gente gostaria que ele fosse. E parece que, realmente, eles entenderam que nada daquilo deve estar no game. E é aí que eu digo a vocês que em 2021 a gente vai ter um novo Ghost Recon surgindo. Ou melhor, um novo Ghost Recon Breakpoint, ok? O ano 2 de Breakpoint, ele vai ser focado nos conteúdos certos, porque agora os caras já sabem o que a gente quer. E a gente não quer mais mecânicas de RPG, a gente não quer drones, a gente não quer raids e essas coisas do tipo. Então, acho que a gente pode sim esperar por um ano inteiro de conteúdo focado no que a comunidade quer de fato, ok? O episódio 2, o episódio 3 e, principalmente, o evento Ambrisky, eles mostram que eles sabem exatamente o caminho que eles devem seguir nesse ano 2, né? Então, vamos aguardar. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, né? O que vocês gostariam de ver no ano 2 aí de Ghost Recon Breakpoint? Deixa aí nos comentários, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros ou fazer parte do nosso Squad Tático, ok? Então, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa, ok? A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo. Caso eu não tenha visto, dá uma olhada porque ficou realmente muito boa. O Squad jogando de forma tática, sem HUD e tal. Bem maneiro. Vou deixar no card aqui em cima. Clica e dá uma olhada. Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto